DJ Japa é DJ de bandido, caralho É no baile de favela o DJ Japa tá tocando E ele falou que vai passar sarro Só o traficante envolvido comandar de ponta a ponta Proibido ramelar, se não segura a resposta Campanar do lado esquerdo fica no final da rua E sabe pelo farol se é ou não, mavia E se não for tá tranquilo, hoje é dia de curtir dançar Se não for tá tranquilo, hoje é dia de curtir dançar Embrazar, ensarrar, nas novinha eu vou botar Embrazar, ensarrar, nas novinha eu vou botar Se liga, se liga, a visão do malandrão Se liga, se liga, o papo do malandrão Se eu pegar essa piranha, vai ser só sucadão Se eu pegar essa piranha, vai ser só sucadão Sucadão, sucadão, sucadão no bucetão É no baile de favela o DJ já pra tá tocando E ele falou que vai passar, só o traficante envolvido Comandar de ponta a ponta Proibido ramelar, se não segura a resposta Campanar do lado esquerdo fica no final da rua E sabe pelo farol se é ou não, mavia E se não for tá tranquilo, hoje é dia de curtir dançar Se não for tá tranquilo, hoje é dia de curtir dançar Embrazar, ensarrar, nas novinha eu vou botar Embrazar, ensarrar, nas novinha eu vou botar Se liga, se liga, a visão do malandrão Se liga, se liga, o papo do malandrão Se eu pegar essa piranha, vai ser só sucadão Se eu pegar essa piranha, vai ser só sucadão Sucadão, sucadão, sucadão no bucetão Sucadão, sucadão, sucadão no bucetão DJ Chapa é DJ de bandido, caralho Sucadão, sucadão, sucadão